É muita ratonalidade, na porra do bagulho é o cifrão, é o gelado Tem, tem fria, é o vento, fala comigo, meia Gosta de sexo, agressivo, piroca da noite toda Subiu pra minha favela pra sentar pros caras da pura Então novinha, safadinha, vem com a xerequinha Rebolando na minha peça, fico toda molhadinha Novinha, levadinha, vem com a xerequinha Novinha, levadinha, vem com a xerequinha Cusaco, os amigos da boca, ele te deixa corta Novinha, levadinha, eu sei que tu tem pilão O que na xota, na xota, na xota O que na xota, na xota, na xota Novinha, levadinha, vem com a xerequinha Novinha, levadinha, vem com a xerequinha Na chota, na chota, na chota Gelado no beat Você me quer Eu sou toda sua Fazer o encontro de MC Sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada Gosta de sexo, agressivo, piroca da noite toda Subiu pra minha favela pra sentar pros caras da pôr Então novinha safadinha Vem com a xerequinha Rebolando na minha peça Fico toda molhadinha Novinha levadinha Vem com a xerequinha Vem com a xerequinha Usa com os amigos da boca Ele te deixa a porta Novinha levadinha Eu sei que tu é fila Na chota, na chota, na chota Na chota, na chota, na chota Na chota, na chota Na chota, na chota, na chota Com a vinha levadinha Vem com a xerequinha Com a vinha levadinha Vem com a xerequinha Com a vinha levadinha Vem com a xerequinha Com a vinha levadinha Com a vinha levadinha Com a vinha levadinha Vem com a xerequinha Com a vinha levadinha Com a vinha levadinha Com a vinha levadinha Vem com a xerequinha Gelado no beat Você me quer Eu sou toda sua Mas é, enquanto o dia exige Sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada